E aí galera, hoje eu trago mais um vídeo aí de um gameplay do jogo Ultra Core, como prometido antes né, no Unbox, eu vou trazer uma pequena gameplay aí pra vocês curtirem, já chega deixando aquele like aí, vamos lá pra gameplay. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL